Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton diz que está mais forte com as falhas, Wolf diz que é mentira sobre Pérez e Russell cita confiança nas largadas. Lewis Hamilton encoraja Mercedes, falhas que realmente nos tornam fortes. A temporada da Fórmula 1 não está sendo fácil para Hamilton. No início, a Mercedes estava atrás da Ferrari e da Red Bull por uma ampla margem, o que significava que ele só poderia competir no meio do grid. Embora tenha tido alguns meses difíceis, ele também tira muita positividade da situação. Enquanto George Russell conseguiu terminar em terceiro em várias ocasiões, apesar de seu carro, Hamilton lutou para acompanhar seu companheiro de equipe. Lutei para me sentir confortável no carro este ano. Entretanto, ele notou uma mudança definitiva. Estou em uma posição mais de liderança com o carro do que com ele me liderando, e tem sido bom. Acho que para qualquer um é uma boa experiência. São os fracassos que realmente nos fortalecem, finalizou Lewis. Já Toto Wolf descata rumores de Pérez no lugar de Hamilton na Mercedes. Um dos nomes foi o de Sérgio Pérez, mas Wolf deixou claro que esses relatos, e quaisquer outros sobre esse assunto, estão fora de cogitação. É uma bobagem completa, afirmou Wolf a Motorsport. Nunca liguei para o Sérgio, ele é um cara legal e eu o respeito, mas nunca conversei com ele e não tive contato com nenhum outro piloto. Lewis e eu, mesmo diante de um cenário não tão animador como o início desta temporada, estamos sempre alinhados em melhorar as coisas, e estarmos juntos no ano que vem. E estamos dizendo um ao outro alguns meses, que poderíamos continuar, talvez 5 ou 10 anos. Então nada disso é verdade. Russell fala sobre a confiança nas largadas com a Mercedes. Nos meus primeiros 3 anos de Fórmula 1, eu meio que senti que estava sendo levado para um passeio muitas vezes naquelas primeiras voltas. Russell, portanto, acredita que a Mercedes tem uma vantagem no início de uma corrida. Ao fazê-lo, o fala muito bem de seu companheiro de equipe. Como equipe, fizemos um bom trabalho nas largadas, disse a The Race. Acho que Lewis historicamente sempre foi um dos melhores largadores. E desde que estou aqui este ano, fomos estatisticamente 1 e 2 ao longo da temporada. Esse é um benefício real e positivo que temos que aproveitar. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!